Senhor, era Deus que andava na terra, era Deus que na terra andou, era vinte e cinco apórdios que andava, mas nosso Senhor, era Deus que andou na terra, era Deus que na terra andou. Era trinta, porto de Deus, que andava, mas nosso Senhor, era Deus que andava na terra, era Deus que no mundo andou, era Deus que andava na terra, era Deus que no mundo andou. Conforme o povo vai no mundo, vai até quase sessenta pessoas, era tanta gente que as cadeiras não davam, era a mulher sentada e os homens em pé e o mundo andava bem direitinho e voltava, nunca acontecia nada. Então, vamos lá. Então, vamos lá.